Mais de 23 mil pessoas na Arena de Pernambuco para ver estrelas do futebol internacional, como Hernanes, da Juventus da Itália Lucas Moura, do PSG da França mas principalmente para ver o Wesley Safadão Quando eu estou aqui no Recife, no Pernambuco, eu me sinto em casa Faz muitos anos que a gente faz show aqui Números de fã-clubs são imensos Eu divulguei bastante em redes sociais, pedi a presença da galera e a galera nos atendeu muito mais do que eu esperava Então obrigado pelo carinho de todo mundo O cantor famoso vestiu a camisa 9 e até que mostrou habilidade no jogo do bem A partida era beneficente, mas competitiva Teve alguns lances duros e 8 gols Alguns bem bonitos, como esse de Lucas Moura Os mais comemorados, no entanto, foram os dois marcados por Wesley Safadão no segundo tempo O ídolo da música deu volta olímpica e vários fãs acabaram invadindo o gramado A partida teve que ser paralisada, mas depois continuou O jogo do bem terminou empate Quatro para a equipe amarela de Wesley e Hernanes Quatro para o de azul, de Miranda, Lucas e do cantor Tony Garrido E com a renda de 183 mil reais destinada a entidades beneficentes Dá pra dizer que a grande vencedora da noite foi a solidariedade Graças a Deus as pessoas compareceram, vieram, nos prestigiaram O bem começa com a gente Um país melhor, um estado melhor, começa dentro da gente Vamos espalhar acessamento do bem